A EGIRINA AGITA EM SEÇÃO BASAL E SEÇÃO LONGITUDINAL A EGIRINA AGITA, como o piroxênio que é, apresenta nas seções basais duas direções de clivagem que se cruzam a quase 90 graus, como é o caso aqui. Nesta posição, uma clivagem está na vertical e uma outra na horizontal. Temos ainda algumas fraturas que são oblíquas, mas o padrão de clivagem quadriculado, digamos assim, está bem desenvolvido. Além disso, um pleucruismo entre verde escuro e marrom claro. E nós temos uma seção de oito lados, o que é típico para a EGIRINA AGITA, que pode se apresentar em cristais colunares curtos. É um mineral monoclínico que forma, então, prismas curtos com uma seção basal de oito lados, como aqui. As seções longitudinais são, então, com uma direção de clivagem só, como é o caso desta aqui. Uma direção de clivagem e um pleucruismo algo menor, mas muito distinto, uma cor muito forte. A nicóis cruzados, a EGIRINA AGITA apresenta cores intensas, de terceira e quarta ordem, mascaradas pela cor forte do mineral. Então, temos este aspecto aqui. Mas aqui temos, portanto, então, como principal ponto de observação, uma seção basal com oito lados de um piroxênio da série A-EGIRINA AGITA.